E prana, ele num nível denso, ele significa processo de respiração. Prana não é respiração, prana também é respiração, mas respiração pode governar prana se você faz isso com presença, se você faz isso com consciência, certo? Emoções. Então, agora vamos sair do ayurvédico-teorético e vamos para a nossa vida mais cotidiana. Uma pessoa que está ansiosa, como é que vocês descrevem mais ou menos o gestual dela? Acelerar. 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 Mais o quê? Tic-ne-pô. Agora, se eu perguntasse para você, como é que você acha que está a respiração de uma pessoa que está ansiosa? Acelerar. Acelerar. Então, curta onde? Curta onde? Superficial. Presa, né? Superficial. Ela é curta em qual parte? A respiração ansiosa é assim? Não. Não. Eu estou botando na primeira curta na inspiração, na segunda na expiração. O que vocês acham? Qual é a pessoa dando seu... A curta não é isso, não é expiração. Ela está ficando como? Inspirando mais e expirando menos. Isso. Não é? Não. Não é? Não. Isso faz sentido para vocês? Faz sentido. Isso envolve a ideia de medo, ansiedade, insegurança, certo? Então, na inspiração, ela está maior do que na expiração. Certo? E tem um atributo que é também de vata, que ela está instável. Você fala aí também das sensações físicas do corpo. As sensações físicas. E lugares. Qual é o lugar que você sente mais a respiração agitada? Ela é mais aqui? Aqui ou aqui? Mais aqui. Mais aqui. E assim, tipo desconforto mesmo, físico? Tipo dor? Ela não vai estar associada, mas ela é uma respiração mais clavicular. Olha o desenho animado de uma pessoa. Sabe? Uma bruxa de blé. É verdade. A respiração, ela atua nesse terço superior do pulmão, que é a parte do pulmão mais vata. Ok? Agora, fechamos esse desenho animado vata. Agora, vamos ao desenho animado kafa. O que é que isso significa? Respira mesmo. Ao contrário. Quem é que é mais longo? A inspiração. A inspiração é extremamente mais longa do que a inspiração. Ok? Ela é uma inspiração lenta. De novo, de novo. Você acha que eles pegaram? Não pode fazer nada. Ela é pesada. Ela é pesada. Catarrenta. Ela é catarrenta. Ela tem muco. E, de vez em quando, ela vai... Porque ela para de inspirar, né? De vez em quando, ela mais tem esses... Eu tenho que continuar vivo. Tem bufa aí, não. Não, calma. Você espera. Eu espero mesmo. Porque esse é mais fácil de fazer o contraste. Ela tem muco. E, em um certo sentido, ela é... Mais aqui, do diafragma. Ela é uma respiração que vai até a base do pulmão. Certo? Quando você está triste, você fica assim. Aí, você lembra que você tem que expirar isso aí. Vai fazer isso aí. A respiração aí, a inspiração é bem curta. Aí, você... De vez em quando, tem que inspirar também. Ela tem esses soluços, né? Ela dá esses soluços e trancos. Certo? Ok? Profunda. Certo? Até aqui? Ok? É como se estivesse pedindo um abraço. É, né? Então, assim... É só para vocês agora observarem o que vocês sentiram. Tá? E, adivinha. Essas respirações vão estar associadas a que emoções e sentimentos... Cafa. Certo? E essas emoções e sentimentos vão fazer... O que é a tua respiração? Deixar ela mais assim. Aí, a gente vai ter o outro passo. Rapita. Agora, a característica... Como diz a minha mãe... Eu vou matá-la, Tiago! O que é essa respiração aqui? Basicamente, a respiração... Ela é próxima da respiração. Ela é intensa. Ela não é nem tão superficial, clavicular. Essa daqui é mais diafragma. Essa daqui é uma respiração mais torácica. Quando você está correndo... Por que depois você sai menos irritada? Porque você jogou o lupita para fora. Ela não é nem pesada. Ela não é nem pesada. Ela é forte. Intensa, forte. Ela é quente. Vocês sentiram que ela esquentam? Não sentiram? Essa é disparada. Para mim, é mais confortável. E ela também, em termos de características, ela tem uma característica que, em termos de ritmo, ela é mais ritmada. Então, assim, um breve aluno da bástrica. Não sei se todo mundo aqui já conhece aquela respiração do quadro. Tem um vídeo lá que é assim. Todo mundo, em algum grau, já, se não viu, vai ver em breve. Uma bástrica para uma pessoa que é de Constituição Pita e faz bástrica assim. Aquilo vai deixar ele potencialmente mais empetecido. Certo? Uma pessoa que é mais capa e faz uma bástrica assim. Ela é mais lenta. Ela vai ter uma característica de deixar a pessoa mais encafufada. Ou, bástrica mais latinha. Nem encosta aqui embaixo. O braço fica lá em cima. Pronto, terminei. Vai ter uma característica de uma respiração mais superficial. Certo? Então, isso é só para eu mostrar que... Calma, gente. Eu estou muito confusa. Calma. Como é que uma pessoa que está letárgica vai usar a respiração para sair da letargia? Não vai fazer uma bástrica assim. Tem que dizer, sua tendência é fazer o contrário. Tem que ver o que você está naquele momento. Se eu estou vatiado, eu não vou fazer uma bástrica assim. Eu vou fazer uma bástrica assim. Porque alterando o padrão da velocidade, do ritmo e da intensidade e do inspiração a inspiração dos polos, eu altero o fluxo de vato, pita e kafa no meu sistema. Ok? E o capalabate também? O capalabate também. Mas o capalabate, ele é uma coisa mais ritmada por definição. Você não pode fazer capalabate assim. Isso não vai ser um capalabate. Então, o capalabate é uma coisa que não dá para você ter uma... variação tão ampla quanto isso, na Tshoda nadar. Então, o capalabate, o que ele faz? Agora, olhando assim, olhando de fora, o capalabate é isso daqui. Pode ser até 500 vezes. Qual é essa respiração? Pita. O que ela faz? Ela pode agravar um pouco a foto. O capalabate também. Vai agravar o pita. Eu estou muito vendo. Calma. Mas, peraí, Tshoda, eu tenho uma dúvida. Mas, abaixo das três coisas, a pita me parece a mais eficiente para a cinza e tirar o muco da garganta também. Claro que sim. Então, assim, eu e Barco somos muito pitas. A gente sempre tem muco porque a gente tem muco. Pita, casa. Mas, o meu pita fica enlouquecido. Então, aí o que acontece? Existem vários problemas para dar conta dessas situações. Se você tem muco na garganta, mas o seu corpo é quente, abaixo que não é o pranayama melhor para você fazer isso. Tem um pranayama que é assim. Mas, também, dá para falar sempre tudo. Isso é uma forma de Ujai. Então, no curso de setembro, a gente vai ter o módulo de pranayama, 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 pranayama. Não dá para botar tudo nos cursos, assim. Então, você falou do Nath Shod, não dá para olhar também. Então, ó, Nath Shod e Nath Vata. Ninguém está vendo nada aí. Eu estou fazendo a respiração ritmada e estou fazendo ela suave e mais profunda. Mas eu já vi a gente ficar mais agitado só com essa coisa de ficar alternando. É, mas é porque essa pessoa está com a mente muito acelerada para fazer o Nath Shod, não tem que fazer outro pranayama. Pranayama, para tirar a capa. É, Nath Shod, não é? Aí, esse chama Anuloma Viloma. Vai voar, Melé, tá galera? É, Anuloma Viloma, que é o Nath Shod, não é para cá. Dá ruim. É. É, em termos, Nath Shod, mas a frequência, a intensidade e a forma como faz, altera o impacto do movimento e gafa. Ok? O Nath Shod anda mais para a pita. A inspiração fica um pouco maior. Por que a inspiração fica um pouco maior? Porque fica irregular, o que é uma coisa boa para a pita. Fica com mais expiração porque esfria e também ela não fica tão intenso. E a coisa das narinas? Aí dá para... O Nath Shod, vocês vão ver, está no programa da tarde. A gente ainda vai falar de Nath Shod. Vocês estão achando isso daqui detalhado? Vocês não têm ideia do que a gente vai fazer de tarde. A retenção é mais provada. A retenção na inspiração é provada. A retenção na inspiração é pra cá. Tem infinito de detalhes. Ontem... Tchau!